E aí, pessoal, pessoal pedindo jacaré aí, ó Tá aí, 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 ó Tá atrapalhando aí, velho? Quer que tire? Vou dar uma ré aqui, gazinho Vou dar uma ré aqui Ajudar nosso parceiro aí, amigo aí Isso, deu uma jada lá, meu Então agora eu vou dar... Tá aí, pessoal, como eu falei aí do mais antigo, ó O sistema da cuica dele aqui, ó Pra trás Aí, ó Se eu não me engano, tá, pessoal? Isso aqui é um 101 Aê, pode ir, mano, pode ir Tá é longe aqui do meu aí Cuide dela Pode jogar, pode jogar Entortou Ei, volte pra cá de novo Aê, pode ir Pode jogar Vai, pode ir Aí, ó Tem que gravar O grande chofer da SKS aí, ó Motorista de jacaré aí, ó Ainda mais ele aí com essa pintura 2019 Aí, ó Aí, isso aqui é os colegas nossos Aí é o Samambai aqui, ó Chefe, quando você vê esses capacete branco Você já pode ficar, ó E aí, mano? E esse é o colega nosso aí Quando vê esses caras de capacete branco O cara tem que ficar, ó Tem meio que se treme na base Quando vê, ó Ih, rapaz, aí o chefe, ó Quando vê só um pouquinho passando aqui, ó Tá, o Samambai passando aí Só vê o capacete branco lá Tem meio que se treme na base, ó Então tá aí, ó Tchau